Vamos com a Patrícia Piaça, que vai atualizar essa informação pra gente sobre essa operação realizada ontem por policiais da DEIC, do Grupo de Proteção ao Torcedor. Patrícia, essa é a quinta ou a sexta operação já realizada pelo grupo, né? Boa tarde. Boa tarde, Aloares, mais uma vez. Boa tarde pra todo mundo. Exatamente, Aloares. E atualizando aqui as informações, foram três pessoas presas e três apreendidos. Duas pessoas foram conduzidas como vítimas. Agora, quem vai dar os detalhes pra gente sobre essa ação aí da polícia é aqui o delegado Samuel Moura. Delegado, boa tarde pro senhor. Explica pra gente, foi uma ação inclusive de prevenção, pra que algo pior não acontecesse, né? Como que foi? Boa tarde. Ontem a gente falou sobre a operação Ação Controlada. Foi a primeira operação do GEPROD com apoio tático do Código de 33 e da Degracia de Homicídios que a gente conseguiu antecipar uma emboscada. Então, as investigações iniciaram a partir do dia 20 de setembro, monitorando um grupo de indivíduos com várias passagens e com ligações à torcida organizada Esquadrão Planovense. Então, por meio das nossas técnicas de investigação e medidas que foram dadas pelo Poder Judiciário, a gente conseguiu informações que ontem, na tarde de ontem, durante o jogo do Goiás e do São Paulo, enquanto indivíduos ligados à torcida que requer rival, a Força Jovem, iriam pro jogo, eles sempre vão pro jogo em regra, em grupos grandes, utilizando ônibus de transporte público. Então, a gente tinha informações que no deslocamento do ponto de ônibus seria o local desse enfrentamento. Então, a gente botou as equipes em locais estratégicos e assim que a gente retardou a nossa ação policial até o início do flagrante. Então, assim que os autores emboscaram as vítimas com bombas feitas com pólvora de foguete, então, bombas artesanais, armas brancas, facas, paus, pedaços de ferro. Então, a gente fez a ação policial. Era um torno de 22, 23 autores. Então, virou meio que um baratavô, porque era muita gente. Então, a gente conseguiu a prisão de três maiores, a apreensão de três menores, a apreensão de grande parte dessas armas brancas e bombas. E já identificamos todos os autores que estavam lá. Então, nos próximos dias, serão feitas novas ações, agora com mandados de prisão. Então, é uma ação que a gente visa também, tipo assim, romper esse ciclo vicioso, porque as vítimas de ontem também são indivíduos ligados à torcida com outras passagens. Então, provavelmente, se não fosse essa ação nossa, eles organizariam uma ação de revide aos autores de ontem. Então, são gangues que disputam a mesma região. Já são conhecidos da polícia, puxando a ficha ali, eles já tinham passagem? Sim, os maiores, alguns deles, tem passagem para o tráfico de drogas. Então, esse acaba que também é o pano de fundo dessas brigas. Os menores, ameaças, atos fracionais análogos a brigas. Então, são indivíduos do meio criminoso. Ficaram ontem, durante o nosso manutenamento, desde a hora do almoço, já se preparando com áudios, tirando fotos. Eles chamam de grupo de soldados. Então, eles tiram fotos entre os autores. Tem mulheres, tem adolescentes, tem adultos. Então, eles passam o dia inteiro por conta disso. Foi uma emboscada e não um confronto marcado. Muitas vezes, eles marcam esses encontros nas redes sociais para se degladear mesmo ali. Nesse caso, foi uma emboscada. A esquadrão sabia que eles estariam ali e foram lá para agir de surpresa. Isso. Por isso que ontem a gente trouxe os meninos ligados à função jovem como vítimas. Eles sofreram algumas lesões porque eles estavam lá no ponto de ônibus para ir para o jogo com ingressos. Então, ontem não foi um encontro de brigas. A gente deixou mais próximo para iniciar a situação de flagrante e optamos para não deixar eles entrarem no ônibus. Porque é um local humilde. Às vezes, tem poucos ônibus que atendem os trabalhadores. Na última ação desse grupo, tem até um vídeo que eles arrebentaram todo o ônibus. Então, são indivíduos que, além de brigarem entre si, eles atingem os terceiros que quase sempre são trabalhadores. E fica o recado que a polícia está de olho, está monitorando para evitar mais confrontos como esse. Exatamente. A nossa ideia é, se possível, pegar antes. Se não, a gente vai bater na casa desses marginais. Muito obrigada pelas informações. A gente estava conversando aqui que, muitas vezes, são pessoas que nem vão aos jogos, nem participam ali para torcer. Elas estão, de fato, prontas para poder cometer crimes, brigas ali, até homicídios que a gente vem acompanhando, infelizmente. Então, é algo que a polícia está trabalhando em cima. Foi criado esse grupo de proteção ao torcedor e tem trabalhado dioturnamente para se evitar esse tipo de situação. Pois é, Patrícia, eu sinto falta dos líderes, os chefes dessas organizações, dessas torcidas. Cadê o presidente? Cadê o diretor de torcida organizada de Goiás, Vila Nova? Vira público, tentar expulsar essas pessoas, tentar excluir essas pessoas, ou então garantir que não são integrantes da torcida. São, na verdade, criminosos que compram uma camisa da torcida organizada e utilizam isso como desculpa. Na verdade, são facções criminosas, são gangues que usam as cores e times de futebol para praticar violência. Porque se pegar, pega esse grupo todinho, faz uma enquete lá. Quem é o treinador do time? Quem é o presidente do seu clube? Eles não sabem de nada, eles não acompanham nada de jogo. O negócio é brigar, é matar, é transformar realmente a cidade no verdadeiro ringue. Acho que amanhã vai dar para ir uma reportagem que eu estou preparando, mostrando justamente isso. Eu vou mostrar para você o trabalho desse grupo de proteção ao torcedor, que foi criado há seis meses. Quase 50 torcedores, principalmente Vila Nova e Goiás, já foram presos até agora em seis operações. A maioria, gente, não tem nem profissão definida, a maioria é fichada pela polícia. São criminosos, são criminosos travestidos de torcedores. São criminosos que colocam uma camisa, seja da Força Jovem ou do Esquadrão, para praticar crimes e amedrontar. Não são torcedores. Eu acho que a chefia das torcidas deveria o quê? Separar quem é torcedor filiado, quem é torcedor de verdade, desses criminosos que se utilizam das camisas das torcidas. Obrigado, Patrícia. Parabéns à polícia, né? Porque, na verdade, existe isso, né? A maioria desse povo nem filiado à torcida organizada é. Eles compram a camisa, vestem a camisa e aí faz que é torcedor. Mas na verdade, não é torcedor, é criminoso infiltrado nas torcidas organizadas.